Você fala no seu espetáculo da sua mãe benzedeira. O que é isto de uma mãe benzedeira? Benzedeira é a pessoa que benze. Mas ela tinha contato com o quê? Com os espíritos? Com os espíritos. A minha mãe falava direto com os espíritos. Isso acha maravilhoso. O tempo todo. Se uma porta abria na minha casa, assim... A minha mãe dizia, entre. Era sempre uma ligação. Por exemplo, minha bisavó... Você, enquanto caçula, enquanto moleque, não se assustava com isso? Eu morria de medo. O tempo todo. Toda noite, a minha bisavó ia pentear os cabelos da minha mãe. Minha bisavó já tinha morrido há muito tempo. E aí minha mãe dizia assim... Medo. Ela veio ontem, penteou os meus cabelos. Eu falei assim, quem? A sua bisavó. Era a avó dela, aparecia toda noite, eu não sei. E ela não era cabeleireira nem nada. E ia pentear os cabelos da minha mãe também. Olha, eu não podia voltar para o Cícero. O Cícero está precisando. Era muito comum isso. Mas isso também tem qualquer coisa de teatral. Não, tem uma coisa de teatral. Evidentemente, minha mãe era uma atriz. Era dramática, chantageista. Ai, meu Deus! A minha também é chantageista. Você me mata, eu vou morrer. Sempre está morrendo. A minha também dizia, se os 40 está com 96. Exato, igual a minha avó. Já não chega aos 47, tá, mãe? Hoje em dia, isso é incomodado. Ah, eu já dizia? Com o tempo, a gente acha isso engraçado. Mas, na época, era muito pesado, né? Eu acho maravilhosa essa história, ter uma mãe que... Eu acho. Lúdica, né? Lúdica. Com o contato direto com os espíritos. Não havia médicos. Então, minha mãe benzia. O que é benzer? Tirar os maus espíritos de você. Cláudio, você está bem. Está tranquila. Minha mãe sabia a energia... Mas ela curava as pessoas. Curava as pessoas. Mas isso é algo que se fala já há muito mais tempo no Brasil do que aqui. Aquela história da água do mar, de manjada. Sim, é cultura popular. É a cultura nossa espiritualista. Mas aqui também tem muito pesado. Não, e temos muito lá em cima. E temos muito no norte do país, no interior, os curandeiros. Isso, os curandeiros. São os pesadeiros. Exatamente isso. Minha mãe benzia quebranto, mal-olhado. Mal-olhado, você sabe o que é, né? Se você olha para uma coisa que o outro tem com muita cobiça... Nós sabemos o que é mal-olhado. Nós sabemos. Nós todos sabemos o que é mal-olhado. Então, gente do espetáculo sabe muito bem. Tanto que nós dizemos... Na América se diz que quebre suas pernas, né? É. Aqui diz... Merda. Muita merda. Mas, geralmente, o mal-olhado... A minha mãe benzia muito mal-olhado. Minha mãe benzia um quebranto também. É um primo do mal-olhado. É um primo do mal-olhado. Porque o quebranto pode ser sem querer. A pessoa é bondosa. Ah, essa eu não sabia. Ela é boa. Ela gosta, mas... Mas ela tem uma inveja. É uma inveja incontrolável. É quebranto. E vocês acreditam nisso tudo? Porque o povo brasileiro tem aqui uma dimensão mística muito interessante. Muito. O que é que fazem para contrariar isso? Não, porque eles acreditam. Eu acendo uma vela para o anjo da guarda uma vez por semana, que é uma vela de sete dias. Mas aí, com o seu anjo da guarda, guardar muito bem, né? Mas, meu amor, ele é forte. É muita coisa para guardar. É muito material para guardar. Ele dá um trabalhão enorme para ele. Dá um trabalhão enorme para ele. Que não aguenta mais ouvir a minha voz. Que eu falo que eu sou devota a ela. Que eu amo a nossa senhora de Fátima. Mas eu sou espiritualista. Eu sou budista. Mas eu acredito em candomblé. Eu acredito na espiritualidade. Eu sou umbandista. Meu protetor é o Preto Velho. Preto Velho João de Camargo, de Sorocaba, que a Tássia se referiu aqui. Não há o Rio Sorocaba também? Tem o Rio Sorocaba, belíssimo. Maravilhoso. E o Rio Sorocaba está cuidado, está limpo. O que é uma coisa muito interessante. Rara, rara, rara. Mas eu sou devoto do Preto Velho. Hoje em dia, há mais porcaria no Brasil? Ah, tem muita porcaria no Brasil, nesse momento. Vocês estão todos em sintonia. Mas calma, porque a Clara vai voltar, né? É, não saiam daí.